Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não CLT, não autônomo, mas um meio termo, onde a gente possa ter algumas garantias de quem trabalha com a carteira assinada e ter a liberdade de quem é autônomo. Eu acho que é bom. O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. Pois é, o governo federal já está em estudo sobre esse assunto, em criar essa terceira via onde a gente possa ter a liberdade de um autônomo com algumas garantias, inclusive com a inscrição na Previdência Social. Se acontecer alguma coisa, Deus ao livre, pode acontecer mesmo, a gente está assegurado ali pela Previdência. E também, desse jeito que o governo sinalizou que pode fazer, também teremos direito à nossa aposentadoria, que inclusive é maior do que se fosse como MEI que a gente faz hoje. Pouca gente faz também. Se eu puder, eu vou buscar algum especialista, alguém que conheça desse assunto bastante, para a gente conversar aqui. E eu vou até pedir para vocês, vocês querem que eu fale mais sobre isso? Vocês gostariam que eu trouxesse aqui um especialista nesse assunto para falar sobre isso? Me digam aqui, e aí a gente continua conversando, então, num próximo vídeo. Beleza? É, sei lá, eu acho, para mim, eu entendo que será bom essa terceira via, com direitos da Previdência e com autonomia de ser um trabalhador autônomo. Para mim, eu acho bom. O que vocês acham? Beleza? Deixa nos comentários aí que realmente as coisas vão mudar, e parece que vão mudar ainda este ano. Não sei se é um projeto de lei, não sei como que vai ser definido isso, mas vai ter mudança. Então, de certa forma, eu entendo que seja até bom, porque hoje a gente não tem garantia nenhuma. Do mesmo jeito que você entra na plataforma, você já acaba saindo, e a Uber, a 99, outros aplicativos também de entregadores, nem informam o porquê. E eu acho que até isso tudo deverá mudar. Então é isso, tá bom? Me parece uma notícia boa. O que vocês acharam? E aí, depois a gente volta a falar, então, nesse assunto. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.